Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado, acompanhando a gente, presta atenção nessa super dica de economia, hein? Você sabia que pode economizar até 30% da sua conta de energia com o ProLight Energy Card? Olha só como é que funciona. O Energy Card é um produto inovador de eficiência energética que acabou de chegar a Manaus. Seu objetivo é dar qualidade e segurança na energia elétrica de seus clientes, trazendo resultados perceptíveis. O Energy Card é seguro? Sim, além de proteger seus equipamentos contra picos de energia, o Energy Card não altera fiações de energia elétrica e não viola as legislações da concessionária. Quanto posso economizar? A redução do custo extra pode chegar até 30%, mas isso depende do consumo. A função do Energy Card é reduzir as interferências que fazem aumentar o consumo e o desperdício. Energy Card, um produto inovador que trará o máximo de eficiência em energia elétrica. Viu só? Se a sua conta está cara demais ou economizar a luz em casa virou um sacrifício, compre um ProLight Energy Card. E você pode economizar até 30% na conta de energia e ainda sabe o que é melhor de tudo? Amplia o ciclo de vida dos seus eletrodomésticos. O cartão ProLight é 100% compatível com as regras de segurança. Quer economizar? Então procure os quiosques da ProLight no Manawara Shopping, lá no piso Tucumã e no iShopping São José. Economia é com o ProLight Energy Card. Viu aí? Fica ligado você que está aí do outro lado. Vamos economizar aí a conta de energia, viu? Mas o ProLight também ajuda, mas a gente também tem que apagar as luzes lá e não deixar tudo ligado a torta direita, não. 11 horas e 53 minutos. Vamos lá, vamos trazer informações para você de cuidados com as crianças. Tem agora um novo regulamento, uma nova determinação legal aí que proíbe a venda de comidas que podem fazer mal à saúde. Comidas como frituras, refrigerantes para criança, tudo isso está proibido por lei nas vendas de cantinas, de lanchonetes das escolas públicas e particulares. Chiclete também, Cris? Sério? Chiclete, bombom que dá cari, né? Tudo isso está aí sendo determinada proibição. Por quê? Para evitar a obesidade infantil e melhorar a alimentação de crianças e adolescentes. Porque você sabe que criança, se der sopa, quer ficar só no doce, né? E não dá para ficar só no doce, não. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela? Solta para mim, Cris. Lara já tem até um lanche preferido. Fruta no pote. Por que que tu gosta de fruta no pote? Porque eu acho delicioso. Ela e Gabriela estudam nesta escola na zona centro-sul da cidade, onde a alimentação dos alunos é balanceada e os próprios estudantes reconhecem que uma alimentação saudável é importante. Antes eu comia um cookie, agora o cookie é natural, é com pasta, é super bom, assim. Mudou muita coisa pro nosso bem, né? Pois é, é isso mesmo, Gabriela. Segundo o último estudo do IBGE, 13 milhões de adolescentes entre 13 e 17 anos estão com excesso de peso no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nos últimos anos a obesidade infantil tem preocupado. Em todo o Brasil, por exemplo, 33% das crianças entre 5 a 9 anos estão acima do peso. E para que essa situação não fique mais grave, foi proibida a venda de produtos como os sucos industrializados, tanto nas escolas particulares quanto nas públicas. A lei é estadual e entrou em vigor este ano no Amazonas. A lei das cantinas, ela prevê o quê? Que as instituições de ensino, elas tenham, mesmo que terceirizadas as cantinas, elas obedeçam uma série de itens que não interfiram na alimentação saudável dos alunos. Estão entre os produtos proibidos, chicletes, biscoitos recheados, chocolates, alimentos com muito sódio, frituras e refrigerantes. E as instituições que não obedecerem as novas regras de alimentação vão pagar uma multa por unidade de cada item irregular. Por item não atendido de mais de R$ 1.500. É uma multa, é uma penalidade financeira que a instituição recebe. Na realidade, mesmo sendo cantina terceirizada, a instituição é corresponsável por aquele estabelecimento. Nesta escola, eles trocaram o sorvete por din-din de frutas, sucos de caixinhas por naturais, cookies de chocolate por integrais. E para que os alunos não sentissem tanta diferença nessa mudança, a escola se preocupou em fazer receitas saudáveis que chamassem a atenção deles. A salada de fruta, eles gostavam e pediam para a gente colocar a calda de chocolate. Isso também não vai ser mais possível. Então a gente trocou o chocolate pelo mel. Então fazendo esses ajustes, que também são saudáveis e são saborosos, eles não estão sentindo tanto. Aqui o bolo não é de chocolate, morango, é bolo de fruta, milho, de várias coisas saudáveis. José traz o lanche de casa e olha que os pais dele capricham na hora de preparar. Banana, quando não tem banana, maçã, pão e suco. Para os nutricionistas, é importante mesmo que essa educação alimentar não seja só na escola, mas que comece em casa junto com os pais. Quando ela começar a consumir os alimentos, já introduzir os alimentos saudáveis, já evitar os alimentos industrializados e trocar, fazer trocas. Em vez de oferecer um biscoito recheado ou suco de caixinha, oferecer uma fruta, um suco natural, priorizar um alimento integral, em vez de um pão, um pão branco, um salgado frito, trocar por um salgado assado. E realmente, não é que os pequenos estão gostando mesmo dessa ideia de ser mais saudável? Gente, eu estou impressionada, sabe por quê? Como essas crianças são articuladas. Cris, você para de novo aquela sonora do menino? Eu disse, não, lá em casa não é mais bolo assim, de qualquer jeito, não. Lá em casa agora é bolo integral. Os meninos falam muito bem. Essa criançada dá a volta na gente, viu? Aí eu me lembro de Marina. Marina, que é a netinha filha do Ivanil do Nascimento, é assim. Eu fui falar com ela assim, ela estava brincando de piscina de bolinha lá no shopping. Aí eu falei, você estava na piscina, Marina? Eu estava. Mas essa piscina, era piscina de quê? De bolinha. Como é que a gente vai colocar uma piscina de água no shopping? Você acredita que ela respondeu isso para mim, Ivan? Só que a resposta dela, eu estava contando isso para minha comadre, né? Que estava naquele dia lá que a gente estava lá encontrando lá, conversando lá. Não foi como é que a gente vai colocar uma piscina de água no shopping com a maldade dos adultos? Foi com a inocência da criança, que ela falou mesmo assim. Tia, poxa, peraí, né, tia? Não fala besteira, tia? Mais ou menos assim. Coloca a sonora, achou alguma sonora aí, Cris? Esses meninos falam melhor do que os adultos, gente. Estou impressionada com a inteligência desses meninos. Solta para mim a sonora do Arthur, vai lá. Aqui o bolo não é de chocolate, morango, é bolo de fruta, milho, de várias coisas saudáveis. Ninguém aqui fala um plural como o Arthur. Arthur diz todos os plurais, faz as comparações direitinho, como diz a nossa linda gramática portuguesa. Arthur é o menino, todos esses meninos desse material. Estou impressionada. É, Manuela e Rafa também são todas. Manu e Rafinha, que são as gêmeas do Cris, são também assim, tudo assim direitinho. Cadê a segunda sonora da filha da Karina, que está aqui, da Manu? Coloca. Olha, menina, todo mundo trela. Solta aqui para mim de novo aí. Essa daí é a do cookie de chocolate, Cris. Que ela comia cookie de chocolate, agora é a segunda sonora, a Karina está dizendo aqui. É quem? A Gabriela é? Ela é tua filha? Tu tem duas filhas, né? Pô, você está procriando, hein, meu amor? É, poxa, cadê? Que é esse corpinho de 18, Karina? O Cris está aí, olha. Todo mundo inteligentíssimo, gente. O que é isso? Tô besta, viu? Tô mesmo besta, tá? Manu e Rafinha também, as duas condições. Aí, ó, coloca aí pra mim. Antes eu comia um cookie, agora o cookie é natural, é com pasta, é super bom, assim. Mudou muita coisa pro nosso bem, né? Pois é. Não gagueja, não se enrola na palavra, tem fluência no idioma, porque toda vez que você vai conversar, mesmo português, minha gente, que a pessoa fica, é, é, isso é falta de fluência, gente que tem pouca leitura. Agora, menina, e pior que a tua cara mesmo, agora eu olhei, né? Filha de Karina, Karina tá aqui toda boçal, uma boçalidade só, Karina, filha de Karina tá aqui. Essas meninas deram o show. Salva de palmas pra essa criançada de hoje, que essa criançada de hoje, hoje, dá a volta nos adultos, ó, de 12. Salva de palmas. 12 horas e um minutinho. O que que vem pela frente? Eu tô até me perdendo aqui no programa, diz aí pra mim. Ah, infelizmente a gente fala de coisa alegre aqui e tudo, mas a gente muda aqui o tom do programa e vai lidar de novo com aquele assunto traumático que a gente trouxe ontem aqui no programa da comunidade. Lá em Novo Ariponã, teve uma comoção com todos os moradores da cidade, por causa de uma mulher que teria tocado fogo em uma casa com sete pessoas dentro. Nesse incêndio, uma criança de dois anos acabou morta. Ela tá internada no Hospital de Pronto Socorro, 28 de agosto, com traumatismo crâniano e com algumas queimaduras pelo corpo. A mulher foi agredida ontem na delegacia de Novo Ariponã, no interior do estado. Ela foi presa depois de ter colocado fogo na casa da companheira. Ontem nós trouxemos pra você aqui que ela tinha colocado fogo na casa do namorado. Não era, era da companheira e infelizmente uma criança morreu e duas ficaram feridas. Todas elas, tanto a mulher quanto as duas crianças, estão internadas em hospitais aqui da capital. Vamos acompanhar você que tem do outro lado aqui na tela. Estas imagens mostram Lucinete Costa, de 20 anos, do lado de fora da delegacia. Ela foi retirada da cela onde estava presa, espancada e atirada no fogo. O caso aconteceu em Novo Ariponã, município do interior do Amazonas. A mulher é suspeita de atear fogo em uma casa e ferir sete pessoas. Ela teve traumatismo crâniano e queimaduras de segundo grau em 20% do corpo. Os moradores, revoltados, queimaram parte da cadeia e carros apreendidos que estavam no pátio da delegacia. No tumulto, 17 presos provisórios fugiram. Vários vídeos circularam pela internet e tal. A gente está fazendo o cotejo dessas imagens com os elementos de informação ou outros que nós coletamos no local. As investigações seguem normalmente. E antes do conflito que havia, incêndio, essas coisas todas, os presos então, foi necessária a evasão dos presos. Lucinete incendiou a casa da companheira dela no sábado por ciúmes. Das sete pessoas feridas, três eram crianças e precisaram ser transferidas para Manaus nessa terça-feira. Uma delas, de dois anos, não resistiu aos ferimentos e morreu durante a remoção. O menino, de cinco anos, foi levado para um hospital na Zona Sul e está fora de perigo. A menina, de nove meses, está internada em estado grave aqui neste hospital, na Zona Oeste da capital. Lucinete está neste pronto-socorro. Assim que receber alta, deve responder por homicídio qualificado. Quatro moradores que participaram da depredação já foram identificados e vão responder por dano ao patrimônio. O policiamento na cidade de Novo Aripuanã foi reforçado até a segunda ordem da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A determinação do comandante geral é que após a ordem ser mantida, vai ser feito um estudo e vai ser feito o diagnóstico junto com a polícia civil para que possa se afirmar que há condição segura para que o delegado e a guarnição fiquem no local. E então a tropa retorna. Agora, eu queria que o Cris, por favor, puxasse a imagem do homem de azul que tira a camisa e amarra no rosto. O Ivan estava conversando comigo hoje cedo, antes de a gente começar o programa, que a gente aqui fica o dia amanhã todo, até o programa ir para o ar. E terminou, a gente conversa muitos assuntos, principalmente os assuntos que são discutidos aqui. E ele disse que a gente, às vezes, no comentário, aqui na conversa que tem com você, acaba deixando o que é mais importante, que foi a ação dela. A ação dela foi uma ação... Não se tem muito o que falar. Foi uma ação covarde, uma ação triste, uma ação de ímpeto que acabou acarretando a morte de uma criança, que não tem nada a ver com o relacionamento adulto que ela tem com outra pessoa, seja essa pessoa homem ou mulher. Não tem nada a ver com essa história e acabou também ocasionando ferimentos graves num bebê de nove meses. Então, esse fato é um fato gravíssimo. É um fato que ela vai ser responsabilizada, até agora, vai ser responsabilizada por um homicídio, que é o da criança que já, infelizmente, foi a óbito. E se mais alguém for a óbito, ela vai responder pelos dois homicídios, ou três, ou quatro, ou quantas pessoas, que se Deus quiser, ninguém vai mais morrer, inclusive o bebê de nove meses vai se recuperar. Se Deus quiser, vai ficar bem. Mas ela vai responder por todos os atos que ela cometeu. Só que quem agrediu, quem bateu, também vai responder pelos atos. Essa aqui é ela, bem, de saúde, antes dessa tragédia toda, antes de ter tido essa ação criminosa, que foi a ação de tocar fogo na casa da companheira, que está aí ela no seu estado normal, sem estar daquele jeito que a gente viu aí na delegacia, sem estar toda queimada e toda ferida, como esteve. Agora, eu quero chamar a atenção, as pessoas tanto sabem que estão erradas, que escondem o rosto. Tem um rapaz aqui, que é o rapaz de azul, que com certeza absoluta a polícia vai identificá-lo também, está lá no meio da confusão, amarrou a camisa na cara, para esconder a cara, tira a camisa azul, está aqui ele, ele tira a camisa, está aí ele, ele tira a camisa, aí ele vai botar a camisa no rosto, para poder esconder o rosto, porque sabe que está errado, porque todos aí sabem que está errado o que eles estão fazendo. Porque se não soubesse que está errado, não esconderiam o rosto, não estariam ali tentando se esconder da ação. Olha aí, ele vai botar, pode soltar a imagem, Cris, ele vai botar a camisa, amarrou a camisa, olha aí, amarrou a camisa e foi para lá fazer a confusão. Então, assim, é muito complicado sim a gente lidar com essas atitudes do ser humano. O ser humano, eu sempre digo aqui, é capaz de coisas maravilhosas, capaz de descobrir curas de doenças, capaz de levar o homem à lua graças à inteligência que uma pessoa tem, que um indivíduo tem, mas, infelizmente, esse mesmo ser humano que salva vidas nos hospitais, que se empenha para poder fazer um trabalho voluntário e ajudar tantas pessoas a sair de situações deprimentes, frustrantes, esse mesmo ser humano é capaz de cometer atos abomináveis. E, infelizmente, esse foi um ato. A mulher, por ciúmes, sei lá, não tem motivo que justifique essa atitude dela, acabou tocando fogo na casa da companheira, está grávida. Como é que explica isso? A gente não sabe ainda, a polícia ainda vai continuar investigando o caso, vai conversar com as pessoas para tentar descobrir que situação é essa. Ela está com ciúme da mulher, mas também está grávida, porque ela está grávida, essa informação está confirmada. O hospital confirmou que ela está grávida. Ela está grávida, ela tinha um relacionamento com uma mulher, tocou fogo na casa da mulher por ciúme, mas e ela, que está grávida, que teve um relacionamento com um homem, para poder estar grávida. E isso foi dito também, confirmado ontem também, em coletiva para a imprensa, para poder explicar as causas dessa ocorrência toda que aconteceu em Novo Aripuanã. E esse desdobramento todo foi à tarde, a Priscila Gama esteve lá, você viu ela aqui na reportagem, foi ela que fechou o material, que terminou as informações para poder levar para você. E a Priscila trouxe aí esses dados para justamente a gente tentar entender o que está acontecendo, né? A polícia disse para a gente que está tudo calmo, que a situação em Novo Aripuanã está contornada e controlada. Pelo menos 17 presos fugiram da delegacia de Novo Aripuanã nessa confusão toda. E eu vou falar uma coisa para você, tem 500 pessoas tentando entrar numa delegacia, que tem seis sargentos, se eu não me engano, seis policiais militares e mais delegados, que nessa confusão também foi agredido, vai ficar preso lá dentro para quê? Por que os presos vão ficar lá? Porque vai que tem o desafeto de um dos presos que aproveita aí a história para matar o preso ou para fazer confusão. 15 já foram recapturados, 15 foram recuperados. E o diretor está até me informando agora que o delegado se feriu porque se meteu no meio do povo, se meteu no meio do fogo para poder tirar a mulher e tirar a mulher do meio das mãos da massa revoltada, né? Porque é isso que eles eram, né? Era uma massa revoltada, massa populacional ali, aquele monte de gente ali, todo mundo revoltado por causa da atitude dela, que tinha realmente que se revoltar. A gente se revolta de várias maneiras, a gente se revolta se indignando, né? Pedindo a justiça, cobrando a justiça, reclamando, dizendo, e se revolta agredindo. Cada um vai dar o que tem dentro da sua natureza. A revolta maior se deu por causa da criança, que tinha três crianças dentro da casa, uma delas morreu. Claro que a população vai ficar indignada, eu mesma fiquei indignada sim, ela não tinha que ter feito isso, jamais tinha que ter ateado fogo em lugar nenhum, em casa nenhuma, nem em carro, em nada, nem em poltrona a gente tem que atear fogo. Ela tem, sim, a sua responsabilidade, a responsabilidade dela, pagou já a grande parte do que fez. Ela está em estado grave no Hospital de Pronto Socorro, 28 de agosto, com traumatismo craniano, apanhou, foi queimada, vai ser liberada e ainda vai ser presa. Um monte de punição para essa mulher, né? Ela foi punida com surra, foi punida com porrada, foi punida com fogo, tocaram fogo nela, jogaram ela no meio do fogo também, quebraram a cabeça dela, bateram nela e depois que ela ficar bem, né? Que ela se recuperar, porque a gente não tem que desejar a morte de ninguém, porque somos nós para desejar a morte de alguém, ela ainda vai ser presa. Quer dizer, é uma mão bem pesada para julgar, né? Mas ela vai pagar pelo que ela fez. Ninguém nessa vida é vítima. Nós não somos vítimas, nós somos pessoas que estamos escolhendo o que nós plantamos nessa vida ou em outra, mas nós estamos escolhendo. São 12 horas e 11 minutos, com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não. Não sai daí. Não sai daí. Obrigado.